Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, só que um vídeo hoje diferente, é um vídeo indoor. Como assim Anderson, um vídeo indoor de mercado? Nós já fomos no mercado, só que o mercado tava lotado, lotado de gente, então não me senti bem gravando lá dentro. Comecei a gravar e parei porque tinha pessoas que eu percebia que não estavam gostando de ser filmadas. Então eu preferi fazer diferente, comprar os itens, trazer pra casa, tirar das sacolas mostrando pra vocês e dizer quanto que deu o valor total dessas compras, lembrando que esses itens são os itens mais saudáveis, mais coisa orgânica, bobcinhas desse tipo, porque eu nunca tive tão gordo como tô agora, gente. Inclusive nos próximos dias vai ser lançado um quadro novo aqui no canal, vocês vão acompanhar aqui quem já é inscrito no canal. Se ainda não for inscrito no canal, botãozinho de inscreva-se logo aí abaixo, tá bom? Então mais, mais não, sem mais enrolação, acompanhem no vídeo as nossas comprinhas aí, quanto que deu o total disso aí e vocês vão se assustar mesmo, é com imposto, gente. É muito imposto. Vamos lá, então. Então, pessoal, olha só. São essas sacolas aqui. Lembrando que tem alguns itens que são do Allison e da Vic, então não vai ser, vamos dizer assim, tão fit, tá bom? Crianças não dá pra gente controlar muito dessa forma, mas vamos lá. Essas sacolas é mais aqui o sushi que tá acabando. Veio nove peças de sushi, tá? Então vamos começar, vou mostrar pra vocês por base aqui, por sacolinhas. Olha só. Até tem uns trequinhos ali, que isso aqui não foi nas compras de agora, tá? Esse é utilizado pra guardar outros trequinhos. Ó, alface. Um pezinho de alface. Um pacotazzo de coisa que eu não gosto, que eu amo, que camarão. Escrevei em 908 gramas de camarão daqueles maiores, ó. 118 gramas de camarão. Mais um pacotinho de batata doce. Eita, tudo engalhando. Eu tô com uma mão só aqui, eu acho que vou pedir a ajuda da esposa aqui, vamos ver o que eu faço. Tá aqui, ó. Pacotinho de batata doce, daquelas que pode ser colocada no micro-ondas. Minha esposa tá me ajudando aqui. Então, outro item aqui. Esse, tem um pouquinho de carbo. Até aqui, ó. Queijo mussarela. Nós pesquisamos bastante ali, vimos que a melhor opção seria comprar o mussarela. Fazer na salada, tudo mais. Esse pacotão aqui, 5 dólares e 99. Vem com 907 gramas também. Aqui, vai mais agora. Bananas. Isso aqui é pras crias, pras crianças. Aqui, banana. Tem quantas bananas? Tem mais ou menos 8 bananas. Mais ou menos não, tem 8 bananas. Vamos seguindo aqui. Como eu falei pra vocês, não teve como mostrar lá dentro do mercado hoje. Tava lotado. Aqui, ó. Isso aqui, como é que é isso aqui? Abóbora? É, abobrinha. É, scratch. É, abobrinha. Não lembro, não. Esse aqui é uma abobrinha um pouquinho mais macia, tá? Tá aqui, abóbora. Abobrinha. Isso vai trazendo coisas que eu vou botar aqui. Isso aqui também é das crianças. Mas eu tô mostrando também pra vocês saberem o valor total da compra, tá bom? Então aqui, ó. Esse aqui é pipoca. Jumbo, aquela pipoca maior. Premium. Aqui, seguindo. Creme de leite. Mais uma coisa aqui é fit. E é cara. Essa aqui é cara, gente. Depois comentem aí quanto custam esses itens. Se vocês encontram algum item desse pra vender aí no Brasil. Comentem quanto que custa aí. Seguinte. Essa aqui é farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa. Esse pacotinho aqui custou uns 9 dólares. Ele vem somente com 454 gramas. Ou seja, uma libra. Caro esse aqui. Agora esse aqui, ó. Esse aqui é um dressing. É uma mistura pra fazer na salada. E... Esse aqui ele vem abacate. Mas esse aqui eu acho que é o... É um tipo de queijinho que eu esqueci qual é o queijo. Mas ele é bem baixo de caloria. De 30 gramas. Ele tem só uma grama de carboidrato. E 40 calorias. Esse aqui é pra botar na salada. Esse aqui é outro dressing. Também que a gente gosta muito desse restaurante. Vocês já viram. Em um vlog que eu mostrei. O Oliver Garden. Que é um restaurante muito bom. E eles tem um dressing pra vender. Também na... No mercado. Esse aqui, ó. Ele vem com 473 gramas. Eu acho que foi 3,79. É muito bom, tá? Agora esse aqui que a Alice pegou. E eu não sei o que que é. Eu não peguei isso aí. Não pegou. Ana Vitória. Ana Vitória que jogou dentro do carrinho. Eu não sei o que é isso aqui. Ana Vitória jogou dentro do carrinho. É um tipo de farinha pra fazer trecos. Alguma coisa. Mas é saudável também. Vamos ver. Isso aqui a gente vai procurar alguma coisa que dá pra fazer. Dá pra botar na salada e outras coisas. Então, beleza. Ela já sabe que é bom. Tá ali os dois, ó. Então vamos seguindo aqui. Seguindo. Esse aqui é um mix de frutos do mar. Ó. Sabe aquelas paejas? É assim que se fala, eu acho, né? Tem os itens pra uma paeja, ó. Bastante coisa de frutos do mar. Lula, essas estrecalhadas aí todas. Isso aqui. Tem os itens pra uma paeja. Mais um outro item aqui. Esse aqui é o garlic. Que é o alho. Garlic é alho em português. Tá aqui. Garlic é alho em inglês. Desculpa. Ele vem... 3 dólares e 39 vem bastante, ó. Tem mais outros itens aqui, ó. Esse aqui não vou estar mostrando o preço. Porque não tem preço na sacolinha. É dois limões por um dólar. Ah, o limão mudou? É... É verdade. Ó. O que... Isso aqui é brócoli. Mais maçãs. Aquilo veio com 5 maçãs que eu peguei. Maçã gala. Limãozinho. Cada limãozinho desse agora tá 2 por 1 dólar. Antes era 3 por 1 dólar. Agora tá 2 por 1 dólar. Ah, aquele que você tinha tirado era pimentão. Não era de mão. É, pimentão. Eu viajei no meu né. Aham. E tá tudo engalhando aqui. Ó, cenourinhas. Que tem 1 libra de cenoura. 454 gramas de cenoura. E tá enchendo a mesa. Aqui, ó. Esse aqui é o Foxy. É... Tipo o alface romano. Não sei como é que eles se chamam no Brasil. Se tem isso aqui. Mas é o Foxy Romane. Romane. Acho que é assim a pronúncia. Aqui é mais salada. Já cortadinha assim, ó. E tem uma mistura. Bem grande de coisa. De cenourinha e tudo mais. Ó. Tô colocando aqui. Mais saladinhas. Claro que a gente vai fazer outras saladas em casa mesmo, né. Esse aqui que a Alice pegou. Não sei o que que é. Isso aqui. Não sei o que é isso aqui. Ah, isso aí é pra fazer um... É um macarrão. Ele não é macarrão. A gente diz que é... Nuddles. Mas... Só que... É do que isso aqui? Deixa eu ver aqui pra aí. Isso aqui é abobrinha também, gente. Só que é uma espécie diferente. Tive que pesquisar pra ver o que que era exatamente. Isso aqui é abobrinha. Nossa, tá enchendo aqui já. Olha só. Vamos pegar aqui. Tem mais creme de leite. Vamos seguir. Olha só. Isso aqui é granolinha, né. Granola com mel. E algumas... E algumas... Cereiazinhos ali que ele vem, ó. Tem aqui pra vocês. 400... Não, 312 gramas. Da Kand. Essa marca aqui é meio salgadinha o preço. Mas é muito boa. Que é o... Óleo de coco. Isso aqui vem com... 798 gramas de óleo de coco. 6 dólares. 6 dólares. Esse aqui é chia. Aquelas sementezinhas. Chia. Vai pra cá. Mais creme de leite. E mais aqui. Ah, isso aqui pra gente comer também, ó. Disseram... Já ouviu falar que desodorante faz muito bem pra comer. Me disseram de uma salada, uma coisinha assim. Tô brincando. Tá aí. Uma bobicinha só pra... Quebrar o gel. Boa esfalhando. Esse aqui é suco do Alisson. Esse aqui ele vem com 10 pacotes. Mais suquinho do Alisson. Vem com mais 10 pacotes de laranja. Do Alisson e da Vick, né. Na verdade os dois tomam. Esse aqui a gente pegou pra nós. É... De uva light. Uva concord. Esse aqui é de cranberry com raspberry. É um suco também de cranberry. Raspberry. Isso que faz muito bem pra saúde. Mas quem pediu esse aqui foi o Alisson dessa vez. Esse aqui. Farinha de aveia, né. Isso. Farinha de aveia. Isso que é. É. Sim. Aqui ó. Farinha de aveia. Mais um suco do Alisson. Que ela se tirou. E colocou ele pra fora. E mais pacotinhos. 180 pacotinhos de sanduíche. Daquele ziplock. Sabe? Aqueles que... Você passa o dedo assim. Ele tranca. Então. Quanto que será que deu isso aqui ó. Vou afastar um pouco aqui pra vocês verem melhor. E a Vicky já querendo fazer arte ó. A gente não comprou mais carne. Mas foi o que a gente comprou. É. Nós compramos esses dias atrás carnes. Outras coisas assim. Sal rosa. Isso. Compramos sal rosa. Outros trecos desse tipo. Então. Quanto que deu essas compras aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha só. Então. Tá na hora da verdade. Olha só. Tá aqui. 135 dólares e 6 centos. Foi o valor total. Por 44 itens. E quanto que nós pagamos de imposto no total de tudo. Tá aqui ó. 96 centos. Foi de imposto. Tendo aí 135 dólares e 6 centavos. 6 centos. E a Vicky tá fazendo arte já. Jogando coisa no chão. Essa menina é arteira demais gente. Você tem vergonha não? É isso aí. Viram aí quanto que custou essa brincadeira? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, likezão. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aí embaixo. E aí liga aí no canal. Que nos próximos dias vem um programa novo aí no canal. Vem um quadro novo aí. Que eu vou ter que perder gordura. Eu vou me acompanhar. Fui.